Fico maravilhado com Eman, o poeta que escreveu o Salmo 88. Seu destino na vida era agonia sem consolo. Pois a minha alma está farta de males, ele lamentou no versículo 3. Ele estava exausto pelo sofrimento. Eman olhou para trás e lembrou-se da saúde fraca e do infortúnio, olhou ao redor e viu adversidade e abandono, olhou para cima, não encontrou consolo. Ainda aflito, ele reclamou, versículo 15. Ele estava à deriva, versículo 5. Na escuridão, versículo 6. Afligido, versículos 7 e 15. E rejeitado. Versículo 14. Não conseguia ver luz no fim do túnel. Nenhuma solução para sua tristeza. A honestidade de Eman aquece a minha alma. Cristãos que nunca lutam me confundem. Claro, há um equilíbrio. Ninguém quer estar perto daqueles que tagaleram o dia todo sobre seus problemas. Mas faz bem ao meu coração saber que mais alguém tem sofrido. No entanto, há mais em Eman do que mera fraqueza. Ele também tinha uma fé teimosa e intratável. Apesar de seus muitos problemas, agarrou-se a Deus e clamou a ele, dia e noite, versículo 1, versículo 9 e versículo 13. Não parou de orar e nem desistiu. Apesar de não sentir naquele momento, Eman reconheceu a bondade, a fidelidade e a justiça de Deus. Versículo 11 e 12. Gosto de pessoas como Eman. Elas fortalecem minha ligação com Deus e me lembram de nunca deixar de orar. Eman reconheceu a bondade, a fidelidade e a fidelidade e a fidelidade e a fidelidade e a fidelidade. Eman reconheceu a bondade, a fidelidade e a fidelidade e a fidelidade e a fidelidade.